O que é a turma da maloca? Ela quer se envolver com quem saiu da lama Hoje tá contando alto, hoje tá tendo uma fama Escolhi por todos os estados e pra cada estado é mais de três gatona Me chamar de namorado, mas sabendo da outra Ah, essa vida louca um dia vai me matar Mas enquanto ela não acaba, deixa eu marular Ah, essa vida louca um dia vai acabar Mas enquanto ela não mata eu vou comemorar Ah, essa vida louca um dia vai me matar Enquanto ela não mata, deixa eu marular Ah, essa vida louca um dia vai acabar Mas enquanto ela não mata eu vou comemorar Mas enquanto ela não acaba eu vou comemorar Mas enquanto ela não mata eu vou comemorar Ah, a turma da maloca ela quer se envolver com quem saiu da lama Hoje tá contando alto, hoje tá tendo uma fama Tempo todos os estados e pra cada estado é mais de três gatona Me chamar de namorado, mas sabendo da outra Ah, essa vida louca um dia vai me matar Enquanto ela não mata, deixa eu marular Ah, essa vida louca um dia vai acabar Mas enquanto ela não mata eu vou comemorar Ah, essa vida louca um dia vai me matar Mas enquanto ela não mata eu vou comemorar Mas enquanto ela não acaba eu vou comemorar Enquanto ela não acaba eu vou comemorar Mais uma do DJ Pedro Sete maconheiros sete